olá pessoal tudo bem com vocês então hoje a gente está aqui na chácara são josé itaboraí e vamos mostrar pra vocês as plantinhas que tem aqui tá bom hoje é que dia hoje é dia 15 e estamos perdidos isso é uma sexta feira a gente vai confirmar se é 15 ou 16 e vamos mostrar então olha com gente até o final desse vídeo tem muita coisa bonita aqui na chácara são josé pra vocês tá bom mas não esquece ó desde aquele like aí tá pessoal comenta tá bom compartilha o vídeo para pessoas que gostam de plantas se você ainda não foi inscrito se inscreva no canal e tocam o sininho das notificações sem mais enrolações bora lá pro vídeo pessoal aqui é a chácara são josé mostrar o cartãozinho daqui pra vocês verem qual é o endereço lá é a pista por isso que tá esse barulho todo tá aqui tem um quiosque logo na entrada da chácara e tem muitas plantas lindas aqui vou mostrar pra vocês olha os antúrios que coisa linda antúrio tem do branquinho da flor branca da flor vermelha antúria esse aqui ó já tá um vermelhinho diferente olha a mesma planta tá gente aqui também tem lírio da paz olha que lindo aqui também tem mais antúrio tem também a hortência ea hortência tá por 28 reais preço tá bom né aí ó hortência por 28 reais aqui na chácara de são josé tem dinheiro em penca olha o dinheiro em penca e pessoal essa plantinha aí fica assim de cuidar tá 20 reais vem também aqui o as plenium as plenium osaca é no pote 19 tá 35 reais em grandão em chega tá pesado caprichado ele tá 35 mas também caprichado que também vamos ver aqui tem de plademia de plademia de plademia tá 12 reais o pote é o pote 12 olha aí ó tá com flor tá bem bonito essa aqui da flor vermelha aí gente ó vermelho vivo tem também da flor rosa rosa choque branca também tá cheio de botões tá lindo 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 aqui tem beijo beijo tá 9 reais e aí 9 reais alguns estão com flores esse potinho é o potinho 11 e tá bem lindo aqui tá gente tem bastante coisa pra mostrar eu vou aqui ó tô vendo aqui a buganville matizado tá 35 reais é aquela né variegata a flor pelo jeito é amarela né aí ó lindo lindo esse buganville variegata tá bastante calor são duas e meia né agora da tarde sol tá sol tá bastante quente mas é fica mais bonito vídeo né gente aqui ó eles estão trabalhando fazendo manutenção aqui cobrindo aqui né parte da chácara aonde tem suculentas cactos tem muita suculenta muito cacto tem rosa do deserto também tá gente vamos pra cá por enquanto aí gente olha esse arranjo de de rabo de macaco fica encantada tem também o rabo de gato e paraguaiense me aproximar aqui ele deu flores tá vendo aí olha gente uma ideia aí pra vocês só tem um pouquinho de cima é porque esse daqui é só mostruário né aí gente a paraguaiense combinou pra caramba aqui nesse arranjo né olha o tamanho do rabo de gato lindo lindo pra quem não sabe né esse é o rabo de macaco tem esse pelinho né e esse aqui é o rabo de gato que ele espeta né e tem também aqueles ali em cima eles estão sem preço antes de passar para o lado das suculentas aonde eles estão lá colocando lá um sombrite né pelo jeito para poder ajudar aí porque tá muito calor né gente então reforçando ali com sombrite nós vamos passar por aqui aqui para mostrar para vocês as plantinhas que estão aqui aqui tá dizendo que é dez reais só que não tá falando o nome da planta né olha isso ela tem uma folha dura tá vendo tem essa daqui parece uma espécie de bromélia né e tem essa marrom zinho aqui ó um pote 11 10 reais gente olha que diferente gostei bem diferente ali também tem mais alói né deve estar incluído nesse preço essas alói essa cebolinha aqui ó é uma eu acho que é cebola né então nome não tem não alguém conhecer o nome da plantinha pode colocar nos comentários aí para mim por favor eu acho que a gente vai ver se você tem um nome eu já vi aí um vídeo de alguém essa essa planta essa planta que tem esse espécie uma cebola né gente olha como é que tá a cabeleira da barba de velho no arranjo da árvore é dinamarca como dinamarca pode 10 de uma marca é que é esse que eu não sei talvez se alguém souber aí no comentário vai deixar pra gente aí olha fitônia 12 reais cuia 13 tem vários tipos tem verdinha tem assim ó outra cor diferente esse aqui ó tem um verde mais escuro verdinho mais clarinho esse aqui também tá bem interessante essa cor não é tem a unha de gato acho tão bonitinha unha de gato ó 18 reais por 17 tá 18 reais um potinho quadrado né 17 aqui tem olha o cedo um varia gato aqui tá 7 reais tem esse outro zinho aqui que eu acho que é a angelina né também tá 7 reais pote 11 a trânsia escântia varia gata tá no preço de 7 também acho que tá 7 gente creio que esteja 7 porque aqui tá botando a plaquinha né deve ser referente a todas as outras plantinhas que estão ripsaliz quanto que tá ripsaliz? apenas 10 reais pote 11 humm tá bonita né bastante ripsaliz por 10 reais caprichado plantinha fácil de cuidar né gosta de meia sombra e água né água água pra sempre gente olha aqui o tostão varia gata tostão varia gata que lindo ó tá bem grande hein acho que é um pote 15 é o dólar dólar varia gata tá 13 reais ó grandão segura aí pra poder eu mostrar de longe é o dólar varia gata aí gente a folhinha ó manchadinha né de branquinho que gracinha essa aí eu não tinha visto ainda vi só nos vídeos não conhecia essa planta ainda tem um juncos a espiraliz que tá 25 mas ele tá tá pequeno cingônio 15 reais é o cingônio rosa aí gente cingônio rosa musgo 8 reais cuia 13 é samambaia havaiana samambaia havaiana também tá 8 reais mas tá um pouquinho miúda né que miúda eu acho que essa daqui deixa eu ver essa daqui também deve estar incluída não não essa aqui já é outro preço porque é outro pote só que eu não tô vendo por aqui então tem uma parte do pessoal aí no canal que gosta das suculentas dos cactos né como eu amo né sou apaixonada pelos cactos e suculentas e tem também o pessoal que gosta de outros tipos de plantinha por isso que a gente mostra todas elas já descobriu que dia é hoje agora agora olha aqui hoje é 15 hoje é 15 ah gente hoje é 15 a glaonema olha aí a glaonema 25 glaonema e filodendro white olha o filodendro white variegata gente tá 38 tá ó as folhinhas que gracinha pra você que coleciona o filodendro tá aí ó na chácala São José uma novidade aqui eu tive aqui tô sempre aqui né ainda não tinha achado ainda essas plantinhas variegatas elas são novas por aqui aqui gente o pulmão de aço né acho que tá sem preço hein ó lindo né lindo ah tem um aqui ó deixa eu ver aqui tá marcando 75 alocácia pré será que é o mesmo acho que é o mesmo gente eu acho que é o mesmo aí tem também a glaonema 45 reais tá esse pote aqui eu acho que é o 14 a glaonema red 45 reais acho que tão bonitinha essa ela tem essas folhas né olha que lindo nossa espetáculo olha esse aqui esse tá maior olha gente coisa linda né se bem que eu não sei se é a mesma né gente olha será que é a mesma ou é diferente bem essa daqui tá marcando 45 aqui também 45 então significa que tudo aqui tá 45 vamos concluir desse jeito tem um asplenio ali por 18 reais é verdinho vou lá chegar me aproximar aqui aí ó 18 reais bonitinho ó olha aí que capricho verdinho aqui tem sombrite e tem também árvores muitas árvores ó aqui o negócio é o barulho da pista não tem como né aí gente ó sombrite lá em cima tem várias copas das árvores né pra proteger aqui pra proteger as plantas de meia sombra tem um aqui diferente ó não sei o nome dele olha aí deixa eu virar pra cá pra ver se foca melhor tem uma folhinha não sei se vai dar pra ver aí gente uma folhinha meia veludada tem um pouquinho um tomzinho de marrom na parte do verso da folha ai que lindo que tá esse aqui olha esse arranjo ó nesse vaso vermelhinho tá pesado tem bastante folhas bonitinho né gente olha o chifre de veado olha que coisa linda olha lá lindo né não é pra vender acho que não é pra vender né pra você da chácara né é consegue um cartãozinho lá pra gente mostrar o endereço daqui né ele foi pegar um cartãozinho gente ó zameocuca negra tá 22 reais nesse tamanzinho aqui esse pote acho que é o 9 22 e aqui no pote bem maior né ela bem maior só é 118 tá bem grande né tem várias por aqui também tem de 30 reais ó depende do tamanho da planta do tamanho do vaso aí vai variando os preços aqui nós temos como é que é o nome justícia tem uns nomes que são estranhos né gente é 12 reais né esquece a plantinha aqui né plantinha bem conhecida facinha também de cuidar tem essazinha aqui mas eu não sei o nome não tá dizendo o nome nem o preço qual o endereço pessoal vamos mostrar o endereço então é rodovia BR-101 quilômetro 283 recanto dos duques Itaboraí de janeiro chácara chácara são jose ok telefone telefone atrás ou é na frente é aqui telefone é na frente é aqui ó 21 3637 4256 tá aí pessoal o endereço aqui da chácara são jose em Itaboraí se quiser vir fazer uma visita se estiver passando por aqui de viagem entendeu dá uma chegada por aqui olha a espada verdinha e é verde e amarela né tá 10 reais olha que bonitinho eu tenho dela não dá trabalho nenhum né não gosto de um pouquinho de água mas e tem o da outra verdinha também e tem essa aqui que é a prateada se não me engano né ó tá 8 reais essa verdinha tá até a plaquinha aqui ó toda verdinha aqui tá batendo sol aí não dá nem pra ver direitinho o que que eu tô filmando que o sol tá batendo bem de frente gente essa área aqui é a área onde eles colocam vários tipos de plantas de meia sombra inclusive tem várias samambaias filodendros filodendros ficus elástica ficus elástica tá 181 essa outra aqui qual é o nome dessa aqui tá desenhando ali algumas estão sem plaquinha tem essa daqui não é diferente né mas o pessoal de casa sabe tá acostumado quem gosta desse tipo de planta né aqui tem a lua clara 140 olha o tamanho aglaonema 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 98 mas tá grandona né 98 achei bonita essa daqui ó lua clara ó que tamanho pra vocês verem ó minha mão o tamanho da folha a folha que tá saindo tem uma cor linda olha lá aquele tipo de salmambai é diferente esse é o nome dela quem sabe aí das salmambai eu já tive coleção de salmambai mas essa daí eu não tinha não olha ela que linda tá sem preço olha aquele achucar de alfinete também tá gigante essas grandonas assim costumam ser plantas mais antigas né vê que lindo vários tipos de salmambai ela amazonense é amazonense? deixa eu ver aqui só fala que é salmambai é 55 reais aquela cada folhona grandona que tá ali ó uma cuia bem grande aqui tem a tricolor que deu uma queimada né ó eles botaram pra cá gente é muito calor né esse sol aí aqui no rio aqui no rio tá fazendo aí batendo uns 40 graus a sensação térmica tá chegando quase 60 é muito calor né nem a gente que sempre acostumou no calor não tá conseguindo lidar né com esse tipo de calor assim tão intenso e as plantinhas a gente tá tentando proteger de todas as formas possíveis e imagináveis eles ali ó acabaram de colocar um sombrite mais escuro porque provavelmente né as plantinhas ali tão sofrendo aí com essa incidência né de sol olha que bonitinho a samambaia narissa 32 reais ai gente que linda ó ó essa aí samambaia se você botar numa fibra de coco hum fica um espetáculo cresce cresce muito tá aqui essa planta rara aqui é o nome dela vou ver aqui filodendro gerar né gergage golden isso aí 590 só olha o pulmão de aço né tá com tá sem preço a plantinha virou a plantinha que virou aqui tá sem preço tem aquela samambaia ali será que é azul essa samambaia aí olha o tamanho da da costela de adão essa daqui é da da chácara né ela se enrolou ali mesmo naquele pedaço de pau ali e subiu aqui também gente deixa eu mostrar aqui pra vocês tem umas orquídeas por aqui mas estão sem flores ó passar devagar aqui hoje o trânsito tá que tá o barulho de carro tá superando todas as expectativas a gente sempre faz vídeo aqui porque a gente gosta muito né além de ser perto razoavelmente perto da onde eu moro é um lugar lindo muito organizado que traz muitas ideias interessantes olha aqui ó eles colocaram olha que coisa mais linda gente eles colocaram as orquídeas nos potinhos olha cada um de uma cor diferente ó tem lilaizinho tem amarelo tem rosa é que bonitinho né amarelo lilaiz tudo penduradinho cada um de uma cor é cada um de uma cor que lindinho fica aí uma ideia né vamos continuando aqui mostrando aqui pra vocês espécie de orquídea mas só está escutando orquídea é não 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 está dizendo não está dizendo aqui tem uma espécie de um mostruário aqui né com numeração aqui eles botaram numa plaquinha de madeira tá vendo é assim o cultivo das orquídeas é pra quem ama né pra quem gosta muito porque é uma planta que floresce uma duas vezes no ano no máximo né tem que ter um cuidado mais especial um local mais especial as orquídeas são plantas exóticas né olha essa aqui ó tem uma folhinha toda pintadinha né só fala que é variada não está dizendo não está procurando uma cara de mico ou cara de mico né gente acho que eles já adiantaram o serviço por lá logo logo vou estar mostrando a vocês aquela parte lá mas antes deixa eu mostrar aqui pra vocês olha só eles plantaram aqui no chão esse senécio azul essa planta é uma planta muito fácil de cultivo né uma suculenta é um senécio você planta não tem exigência de substrato a não ser que seja drenante não precisa molhar muito eles botaram no chão olha como é que ficou bonito aqui eles amarraram algumas orquídeas algumas bromélias essas plantinhas que já são típicas mesmo né de de é de tá em troncos de árvores são plantas epífitas lá também tem também bonitinho né aquele pergolado zinho ali muito lindinho eles estão sempre cuidando aqui a chacada são josé não é nova não gente acho que tem 24 ou 25 anos que eles trabalham vendem plantas por aqui vários tipos de planta de frutífera pra aquele lado lá tem as frutíferas e eles tem também um laboratório onde eles fazem as experiências né de cultivar cactos e outros tipos de planta olha o tamanho dessa samambaia ela tá lá em cima e as folhas dela vai até o chão aqui são as hortências né ó várias mudas de hortência por 18 reais ela tá sem flor tá sem flor já vi falar que eu nunca tive hortência mas já vi falar que é uma planta que é bem fácil cultivo né pega fácil a mudinha de galho entendeu e gosta de um substrato mais é orgânico né um pouquinho de umidade e meia sombra que é o que eles fizeram aqui colocaram aqui debaixo das árvores e aí tá 18 reais as hortências ó sem flor e diz que ela não demora pra florir né é uma planta generosa na floração gente olha só acho que é um cingônio que diferente a cor ele parece que é meio prateado ó ele tá aqui agarrado nesse tronco de árvore tem essa daqui também ó aqui é da da chácara né tá plantado direto no chão coisa linda né que também eles fizeram um arranjo de cingônio rosa misturaram aqui né colocaram também uma uma jiboia prateada uma jiboia verde ó e esse cingônio aqui rosa que lindo né nessa floreira tem várias ideias né por aqui de ornamentação de jardim e várias ideias de de efeitos de você pendurar né tem logo ali na frente vou estar mostrando pra vocês olha apesar que tá calor né mas tá ventando aqui olha olha que gostosinho ó as folhas das árvores tão balançando e tá ventando muito 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 lindo tô encantada com aquele chifre de viado ali vamos lá na parte das suculentas você pegou água? não vou beber ali tem um bebedouro aqui pessoal ah do bebedouro vou sair na recepção ah tá sabe que tem até bebedouro isso aí vou lá vai lá enquanto isso vou mostrando pro pessoal aqui ó alocácia olha aquela alocácia do pulmão de aço aqui gente ó tá 82 reais grande olha isso tá batendo aqui no meu peito ó ó grande enorme por 82 reais né ela pulmão de aço acho que é assim gente é pra você não for é bem parecida tá se não for vocês me desculpem eu vou até olhar bem aqui vamos comparar de repente não é né gente ela me bateu acho que tem uma diferençazinha assim tem tem uma diferença ela é parecida mas não é não aqui ó isso aqui tem um né ela é fundinha tem um elevadozinho aqui tem diferença bem eu acho todas elas bonitas né aqui ó no verso da folha ela tem esse marrom aqui ó ó que linda né muito linda agora eu vou levar vocês lá aonde estão as suculentas meu povo que ama rosa do deserto vamos dar uma olhada aqui ó rosa do deserto enxerto dobrada tá 35 ai que coisa mais linda olha gente olha olha essa flor dobrada tá gente ai que tá tão bonitinha essa aqui também olha olha isso aqui oh meu Deus meu Deus é né tá 35 mas é da dobrada tá 35 mas é da dobrada é enxerto o pote é 15 tem essa aqui também ah é da dobrada também elas tão bem grandinhas né ó caldex tá bem gordinho ó olha o caldex daquela ali ai tô aqui com o rabo de macaco aqui na minha cara o caldex tá caprichado é ó gente vou tentar mostrar aqui me virando aqui pra mostrar tem umas folhazinhas aqui amarelas ó ó o tamanho desse caldex olha o tamanho desse caldex tá vendo aí gente tá 35 né mas é uma rosa do deserto já bem desenvolvida vou pegar separado aqui pra vocês verem olha isso gente ó ó olha quanta folha vários galhos né tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 galhinhos e ainda tá com flor vamos ver a florzinha dela uma florzinha dobrada ó a florzinha já tá indo embora já tem botões também então tá caprichado tá valendo né agora vamos dar uma olhadinha nas suculentinhas de 10 reais olha aí colher de cobre colher de prata tem essa aqui ó pode fazer bagunça não olha aí ó tá bem bonitinha a de prata 10 reais tá gente tem mais por aqui tem esse senes é um senes né creio que esse aqui também não pode ficar botando a mão não né gente mas eu não aguento olha esse aqui diferentão né olha que capricho que tá ó acho que é um cedo né aqui não especifica né os nomes a orelha aqui não sei se é de chureca ou de fiona uma croma a croma também tá bem grandinha aí deu 10 reais a croma ó grandinha gente tem essa outrazinha aqui que eu não sei não sei o nome essa aqui deve ser uma carne cola ela tá caprichada olha 10 reais ó o potinho é 11 acho que é 11 né esse potinho tá grandinho orelhinha de elefante bem caprichada também por 10 essa aqui se não me engano é orelha de gato tem certeza se é uma calanchoe coloca nos comentários se você souber aí acho que a orelha de gato é aquela ali ó isso aqui deve ser um tipo de calanchoe mas eu não sei o nome acho tão bonitinha essa aqui essa aqui já é de sombra ou meia sombra lá em casa eu coloco essas aqui na sombra sombra mesmo mas pertinho da claridade elas vão muito bem aí vou dar a volta pra mostrar outras gente olha esse arranjo ó olha aqui tudo olha aqui a portulacária tricolor humm que lindo olha esse aqui essa daqui não sei o nome tá bonita tá com uma hache de floral grande ó florzinha e tem um rabo de sereia tô doida por um rabo de sereia eu vou achar um rabo de sereia num precinho legal francesco balde fantôme olha o tamanho dessa fantôme não reparem barulho 28 reais esse arranjo tem um arranjo muito lindinho que bonitinho tem um passarinho ai 28 reais vale a pena tem outros ali vou mostrar pra vocês ai esse arranjo daqui eu fico encantada gente vai gostar de suculenta lá em casa olha aqui ó isso aqui acho que é um cacto né gente 10 reais ó esse cacto tem um cacto raro tá meio difícil de pegar aqui ó ó 10 reais isso aqui que deve ser a mirinai gente fala aí pra mim qual o nome dessasinha aqui eu tenho até ela em casa não sei direito olha só que bonitinho diferente ó diferentezinha essa ai quando eu paro perto das suculentas eu esqueço tudo olha que lindinho esse aqui esse é a roli olha esse aqui ó esse aqui também tá bem diferentinho hein bonitinho hein ó espetáculo aqui é de 5 reais tá gente tem também tem também suculentinhas de 5 reais olha aí o tostão variegata rosinha né essasinhas de sombra coração coração partido a patinha de urso essa é como é o nome dele gente esqueci meu de deus esquece o nome de uma planta dessa eu vou lembrar daqui a pouco eu falo pra vocês a gente vê tanta coisa que a gente fica até meio olha olha qual o arzinho de pérola 5 reais que gracinha ó ai eu to tentando com o meu lá eu vou continuar tentando até conseguir contiver essa planta que raiva que raiva é a croma essa aqui deve ser a letizia né é ó acho que sim é a letizia ela é meio parecida com a roli mas a roli é mais gordinha cadê a roli ó eu acho eu acho tem certeza não gente essas plantas são todas parecidas né cada dia que passa surgem novas híbridas tem também ó a colherzinha de prata por 5 reais tem a colherzinha de cobre também por 5 é a mendonzai mendonzai olha 5 reais olha ela aqui vou pegar ela vou tentar pegar com jeitinho ai bonitinha né diferente isso é o nome dela não você sabe o nome bota aí bota aí bota aí nos comentários ajuda a nós ajuda a nós essa aqui também é diferente né ó uma lovinha essa aqui é uma crássula olha a crássula ela tem retinha é as vezes ela cresce dá uns brotinhos tá vendo aqui embaixo tá surgindo dois brotinhos é só cortar ela podar ela que ela multiplica assim aí gente essas aqui estão 22 tamanho da da loveli a loveli tá gigante tem essa aqui como seu nome tem aquelas também tem a cale cale argêntia de 22 reais essas cales argêntias né essas três olha o tamanho desse dionísio pensa numa planta que demora pra crescer pelo menos no meu cultivo é dionísio demora muito pra crescer essa aqui quase veio o nome na minha memória mas eu mas fugiu coloca o nome dela aí no comentário você que sabe aqui também tem algumas outras crisp algumas a gente sabe o nome né isso aqui não sei se é atopsitor acho que é tem também a runione mas a runione acho que é mais verdinha olha lá super bom acho que é essa que é a runione né gente é aqui outra lovely parece uma rosa você sabe quanto é que tava essa inspeção na outra loja ah esse aí hoje no calice acho que tava no mais barato tava 35 não já vi por 14 reais no calice já vi não mas colorido né colorido é especial colorido é mais quanto é que tá esse apenas 28 tá 28 mas ele é colorido tá com flow o colorido costuma ser mais caro sim é até meio raro de ver né então essas são as de 5 agora vamos olhar aqui outras de 10 colenta 3x10 ó aqui são 3x10 é o potinho 6 aí tem eônio tem essa aqui acho que é a pulvinata né essa peludinha aí alói olha olha essa daqui que bonitinho as pontinhas rosinhas olha ô que coisa linda gente eu já tenho tanta planta mas eu eu não consigo parar de ficar encantada toda vez que eu vejo esse monte de suculentas lindas nunca vi não enjoo suculenta de 25 reais eu acho que esse arruginho aqui tá 25 né também olha tá bem rústico gente olha essa loizinha que bonitinho olha essa daqui ó 28 tá até aqui olha que lindo ai tá caindo a pedrinha olha gente olha que gracinha 28 reais tá valendo tá valendo eita tem que botar com cuidado pra não machucar as bichinhas olha essa daqui ó tá toda rosinha estressadinha olha o tamanho daquela top top crássula múcio balmeriano cedo acho que é a top se tove né gente sabe que eu nem não é não né será que é a trompete vou chegar mais perto ai que maravilha de lugar gente vou só dar uma passadinha só pra vocês verem olha quanta lindeza olha quanta lindeza que tem aqui ai que coisa linda que tem aqui é aqui ó e tem eu ó é 15 aqui a poncete é conhecida como bico de papagaio tá pessoal é bico de papagaio tem bico de papagaio 15 tem de 20 aqui no chão de 20 maior aí vem pra 25 ó pega aí uma 25 de 25 reais segura aí pra poder mostrar de longe porque senão não parece tudo bem grande né aí a maior mesmo tá 110 tá ali ó tá ligando ó hum olha lá mais de 110 gente bem grande pra você que é apaixonado vamos continuando aqui vendo aqui os arranjos arranjos cadê gente onde é que eu parei ah tá aqui ó tava mostrando esses né tem de 25 e tem de 28 aqui são as suculentinhas de 7 reais ó a maioria são das comuns né eu até já tenho agora vamos ver os arranjos de suculenta de de 38 olha que bonitinho passar devagar vocês olharem aí detalhes desses arranjinhos olha gente ó essas aqui ó você pode colocar na meia sombra sabe aquele lugarzinho na janela que bate um solzinho às vezes na parte da manhã ou na parte da tarde olha essa cebola a cebola ornamental tá indo até lá em cima ó não sei se tem dela pra vender aqui então aquele lugarzinho que bate o sol ou na parte da manhã ou na parte da tarde você pode tá colocando essas ravórtia a gente chama de ravórtia né rabo de tatu tem nome científico tem nome popular né as plantas variam muito agora essa daqui tá 20 esses arranjinhos aqui ó das plantinhas mais comum eu acho que é até ia mostrar pra vocês esqueci essa é a trompete né gente ó tá vendo aí trompete que lindinho colar de moedas né tá 10 reais postão variegato também tá lindo 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 suculenta da cuia p tá 10 reais são essas suculentinhas aqui e elas estão assim ó bem cheinhas ó quanta quanta plantinha numa cuiazinha né tem outros arranjinhos aqui de 20 reais olha olha o colorido colorido rústico né essa é a toxitov né ai que lindo que tá isso aqui ó ó olha que espetáculo ó tá cheio uma colônia né e essa miudinha aqui eu tenho ela em casa bem agora vamos pra os cactos tem uns cactos aqui tá aparecendo até deixa eu mostrar do outro lado ai gente olha que coisa mais linda ó olha o tanto de clone de bebê que ele dá gostei que espetáculo né lindo 20 reais o rabo de gato mas tá bem grandinho calculo que seja 20 de macaco né tô vendo o preço ó lá embaixo já tem de 12 reais é menorzinho olha essas vincas é muita coisa linda pra mostrar nesse lugar aqui gente ó o ginocalice aqui ó 28 reais olha essa corzinha aqui bem laranja tá vendo esse aqui ó tá mescladinho de rosa esse aqui já puxa pra um rosa mais forte e tem esse cacto de 20 reais que é essezinho aqui ó tem visto esse cacto em alguns vídeos mas o que que eu vim mostrar mesmo ai fica até doida aqui aqui tem a como é que é o nome como é que é o nome disso aqui deixa eu ver tá dando pra vocês lerem que eu não sei pronunciar esse nome aqui são esses cactos aqui que parecem umas bromélias lindo aqui são os de 5 reais 5,60 ó vários tipos diferente ó parece uma broméliazinha lindo lindo agora vou passar pro lado de lá pra poder ver o preço interessante mostrar o preço também né gente vai que vocês queiram vir aqui fazer uma comprinha ó cacto de 10 reais tá gente ó passar devagar nos cactos de 10 reais 10 reais cada esse aqui tá até com uma cápsula de semente esse pretinho é diferente olha que coisa mais linda ó esse aqui esqueci o nome olha gente que arroz lindo então esses aqui todos por 10 olha esse ai eu fico horas vendo os vídeos das amigas gente eu sou apaixonada pra ver essas coisas as vezes eu quero ver um filme na netflix quando eu vejo o dia já acabou ai mamilário né mostruário tá gente esse aqui é só um mostruário mas que lindo né vamos aqui pra os de 25 né aí gente vai indo assim ó eles vão colocando os tamanhos dos potinhos diferentes e vai aumentando assim aos pouquinhos tô sentindo calor mas tô até gostando ah esse aqui é o rabo de sereia é né 29 eu acho que é 29 que tá marcando olha gente sonho de consumo ter tudo né a gente quer tudo ó o cérebro é pelo que eu tô vendo esses aqui acho que são 29 né porque só tem uma plaquinha marcando aqui interessante né parece que tem algodão nele esses aqui também são bem interessantes são cheios de espinho esse é mais branquinho aquele ali é mais rosinha gene mental hein esse daqui tem preço 20 reais acho que esses aqui são 20 gente tá saindo flor aqui ó esse vermelhinho aí é a cápsula de semente olha a florzinha que tá saindo ó esses cactos são 20 reais tá tem também os do mostruário mostruário ó tá saindo flor aqui também ó só que não tem nenhuma aberta pra eu mostrar pra vocês olha que espetáculo de planta grande ó enorme olha os mostruários deles gente que lindo né muita vinca tem vinca vermelhinha também não conhecia ó bem vermelhinha linda linda essa planta aqui ó é toda delicada mais um mostruário aqui ó aí gente eles já enfeitaram algumas plantinhas aqui né pro natal fizeram umas arvorezinhas aqui no 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 castelo de fada 50 reais cacto enfeitado completo bem grandinho 50 reais se quiser levar uma arvorezinha de natal um cacto tá vendo gente que bonitinho agora são de 65 né conforme vai aumentando o tamanho do cacto aumenta também o preço olha que lindinho esse com cheio de florzinha rosa acho que é o poltona de sogra poltona de frade aqui ó cacto rabo de sereia né de 55 grandinho ó pesado aqui são uns de 38 ó tem também esses arranjos de cacto por 59 reais olha que lindo gente tá valendo né por 59 né que você tá levando aí ó 3 a 4 tipos 3 a 4 tipos de cacto diferente no arranjo tá valendo mais a pena do que levar separado aqui aqui são os cactos de 45 reais são maiores lindos 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 maravilhosos aí gente olha que espetáculo parece um algodãozinho né aí se eu comprar uma plantinha dessa e morrer eu vou ficar triste quando é uma plantinha comum que a gente acha em qualquer lugar né olha o tamanho desse ó grande grande aqui são as agavoides é agavoide acho que é não é agavoide não agave é agave lembrei até que de tanto tentar lembrar minha memória tá ficando um pouquinho melhor olha o capitão amendoim todo miudinho olha gente que coisa linda lindo 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 isso aqui ó diferentão ó ai que bonitinho olha esse arranjinho ó foi feito numa bandejinha de madeira tá vendo aí ó que graça né lindo 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 aqui são os colares promoção de que vamos ver rosa do deserto 28 reais aí ó as rosas do deserto elas estão bem bonitas com bastante folha o caldex tá bacana 28 reais aqui estão sem flores aqui tem os colares colar de anzol colar de azeitona mas tá sem preço né sem preço então gente ó dar uma panorâmica aqui pra vocês mostrar um pouquinho dos arranjos que eles têm com esses vasos aqui gigantes passar pra cá pra mostrar melhor e eu fico encantada com olha lá ó penduradinho também tem umas cuias de jeito olha lá com rabo de macaco dá pra ver preço no rabo de macaco que tá pendurado dá pra ver preço naquele rabo de macaco lá a cor 18 ele foi lá 65 né ó gente 65 reais aqueles rabinhos de macaco eu vou chegar mais perto pra vocês poderem ver melhor ó eles estão assim bem peludinho compridinho como eles não pegam muito sol eles estão meio fino tá quando você quer que fique mais grossinho bota no sol olha esse rabo de sereia que coisa mais linda mais gato tá aqui no chão e tem também ah tem um ripsalio ali deixa eu dar uma olhadinha aqui no ripsalio aí ó penduradinho aqui tá 12 reais gente essa cuiazinha aí tá parecendo que é a cuia 13 com ripsalio com ripsalio com ripsalio que lindinho tá ventão ventinho gostoso aqui então gente terminando por aqui esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom e se você gostou não esquece deixa seu like deixa seu comentário compartilha esse vídeo pra mais pessoas pra ajudar no engajamento do canal tá bom gente a gente vai estar sempre trazendo novidade aqui pra vocês olha que lenda essa flor de cera não tinha visto gente é da loja ó ó vai lá em cima ó eu tenho uma em casa tá bom pessoal fiquem todos com Deus e eu aguardo vocês no próximo vídeo bye bye tchau tchau